A coisa interessante aqui do avião é que a galera tem que conviver aí porque eu amo frio. E aí é pano, viu? Bora, bora que eu quero peidar. Ou bora. O que é? Não peide. Por quê? Cacá, você não tem... Ué, Danilo? Calúnia. Calúnia e difamação. Eu tô cansado, cansado. Chega! Chega, Brasil! É hora de mudança. Respeitar. De noite é tranquilo também, né? É de boa, né? De carro, velho. Pra chamar tem aqui, né? Mas não vai adiantar muito é que eu vou chamar não. O negócio, a turbina... Vou chamar. Opa, tudo bom? Não vai dar certo não. Olha o comandante Abilcre. Estamos agora sobrevoando. Qualquer coisa é só chamar. Açô! Bom dia, bebê! Caraca, moleque! Que dia que é isso? Foi um pacote já só pra relaxar. Só pra... Papo mais gelada só pra refrescar. Caraca! Tô passando aqui pra te dizer... Pra te dizer não, pra te lembrar... Que teu dia vai ser sensacional. Te lembrar. Porque ele já ia ser, já. Só tô te lembrando. Hoje meu parceiro de treino... Aqui está. Vamos voltar? Bora, Bahia! Olha aí! Que é isso? Hoje eu vou dar um treino pesado aqui pra tocar com você. Muita gente também está perguntando... Rapaz, você já emagreceu muito. Por que você ainda continua fazendo essas coisas? Um objetivo que eu tenho... Porque é o seguinte... Fui meus exames, né? Vi que tá tudo certo no meu corpo, ok? Só que minha gordura... A maior parte... Mais de 50% da minha gordura... Tá na minha barriga... E nas minhas costas. Tá nessa região aqui. Por quê? Porque eu me alimentava muito mal, cara. Em 2015... Vocês tem noção. Em 2015... Eu só comia lá pra noite... E... Era uma besteira. Então meu corpo entendia. Caralho, ele só vai comer amanhã de noite. Então ele estocava. Estocava gordura. Aí... O resto do meu corpo fica fácil de perder, ó. De pescoço... De... De braço... De perna... As perninhas, ó. Ó... Ó... Desenha todinha, ó. Mas a... A... O pânceps... Já... É um pouco mais difícil. Então eu tô sempre fazendo muito, muito, muito aeróbico. Fazendo musculação também. Mas muito aeróbico pra perder toda a barriga. Depois que acabar isso... Aí sim... Ficar grande. A gente vai fazer um treininho aqui de musculação primeiro. Depois uns aeróbicos. Eu vou já mostrar pra vocês como que é os exercícios de aeróbicos. Vocês... Quem quiser fazer em casa. Porque é... Alguns... A maioria sem peso nenhum. Então até já, já. Tá bom? Um treininho da musculação, né? Mostrar os aeróbicos pra vocês. Agora só pra vocês... Quem quiser fazer em casa. Beleza? Beleza. Um treininho. 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 Música Lembrando que todo mundo faz o que quiser na sua vida E eu tô falando isso e mostrando aqui porque muita gente pergunta Eu vou olhar o direct e muita gente, como é que tu faz, como é que tu faz, como é que tu faz, como é que tu faz Então eu tô mostrando a parte do aeróbico, você fazendo isso de manhãzinha cedo já era Cantou, acordou, respirou o ar, benção pai, benção mãe Dá uma respirada, se alonga, faz isso Você tá bem assim, você fica legal o dia inteiro, dá uma suada, é muito bom Recomendo E aí E aí E aí E aí E aí E aí